Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador Messias Lopes, do município de Epitácio Holândia. Estou neste momento aqui na clínica do Rins, aqui no município de Brasileacri, para enfatizar a situação de mais de 40 pacientes que precisam se dilocar de Brasil, de Brasilei, de Epitácio Holândia, de Chapuri, até a capital acriânea para fazer o módialis. Até a capital acriânea para fazer o módialis. E hoje aqui em Brasilei nós temos uma clínica com toda a estrutura necessária para atender toda a demanda do alto arco. Aqui nós temos pedido do governo do estado, das nossas autoridades competentes. Segundo informações, nós temos aqui da clínica do Rins, que falta apenas o governo do estado assinar um convênio junto à clínica do Rins para evitar que essas famílias, essas pessoas que já estão doentes, já estão com problema de Rins, tenham que se deslocar três vezes por semana para o Rio Branco, com o transporte inadequado. E é um sofrimento total. Então, em nome da população do alto arco, é um vereador do município que veio pedir ao governo do estado. É com urgência que assine esse convênio. É questão de saúde pública, é questão de ajudar a população do alto arco que vem sofrendo por falta dessa clínica que atendeu nossos munícipes. Obrigado.